Então, de novo, nós precisamos ter pressionado vocês, porque a batalha é o ambiente mais extremo que as emoções são forjadas. E vocês também que a técnica fala mais de guerras e de dinheiro do que de amor? Por que ser? Porque Deus é tão bom, tão bom, que Ele mandou o manual do ser humano. E Ele falou, está aqui aonde você vai aprender a superar as suas batalhas. E outra, Ele vai passar para nós, abriendo as mãos, onde nós vamos ter mais dificuldades. E ter mais dificuldades passas por essas situações que nós acabamos de falar. Tanto, qual foi a primeira batalha que nós temos no mundo? Qual a primeira batalha que nós temos no mundo? Vamos lá primeiro, vamos refrescar. De acordo com as Sagradas Escrituras, a primeira batalha que ocorreu com o Camususca, em que eu vim ungido, encheu-se de orgulho, presumindo que poderia ocupar o plano de Deus, promover um levante entre os anjos. Mas foi expulso do céu com um terço dos rebeldes, pelo Bartão de Miguel, líder do exército de Deus, Thaís Abelias, Ezequiel, Lucas e Apocalipse. E o que nós tiramos de aí? Qual foi a motivação de Lúcio? Orgulho, orgulho, orgulho é uma emoção. A emoção gerou um comportamento. Ah, vou atirar o plano de Deus, a irmã. Certo? Juntou uma camadinha, falou, vamos lá atirar o plano, comigo vai ser diferente. E aí, foi lá. Isso gerou uma ação, positiva ou negativa? Palúcio e negativa. Tá certo? Então, ó, tá lá, tá escrito. Passa a senhora. Emoção que é o que é? Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Emoção que é? Pensamentos. Pensamentos geram ações. Marcos 7, 21, 23. O que sai da pessoa que o faz ficar impuro. O que sai quando você abre a boca, tá? Não é... Tudo bem que a gente lá também tem que impuro, tá? Acho que ninguém vai conseguir ficar com ele. Não é isso que nós estamos falando. Daí, quando você abre a boca, tá? Pois é que interior do coração dos homens se procede dos maus pensamentos que tipo de maus pensamentos? As prostituições, os mortos, os homicídios, os adultos, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a vacina, a soberba. Aí você diz até aí, ok, eu não faço nada disso. E aí o que acaba, de perto, tem que ser essa vez. Já foi ensinado por sua vida alguma vez? Quais? Quais? Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Ah, então, mas o meu coração é puro. Vai logo, pelo menos, em Gênesis, 17, 9. Engenou o seu coração. Aí eu abri. Suas emoções, seus pensamentos. Mais de todas as coisas. E desesperadamente, corrupto. Quem me o conhecerá? Disse a Anías. E o Senhor acrescenta. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo seus pensamentos. Aí o que está no nome, em Provérbios 14, todo diz. A incapacidade, como tem Daniel, que é bom. Porque para mim pode ser bom. Para você pode ser mal. E para Deus. Ele diz. Há caminho que ao homem parece direito. Mas ao cabo, dá-se caminho de morte. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tivesse um... Hoje estamos em auto-tecnologia. E ou se você tivesse na sua festa Uma câmera de vídeo e áudio. E que no final não tinha. Essa câmera era projetada Para todos os seus amigos que estão no Facebook. Eles viriam quem você realmente é. Porque quando nós estamos junto com um colega Eu sou cheio de cuidados. Mas quando eu estou sozinho Quem esquadrinha o teu coração? Fala lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o seu coração. Então, quem se fez? O que é isso? Que muitas das vezes a gente brinca de ser crente. Muito forte, não é? Agora, estranho ser muito forte. Saiu uma pesquisa dos Estados Unidos. Achavam tão interessante essa pesquisa. Fizeram um leonólogo. E agora fizeram uma no Brasil. Que os homogélicos Não tem mais diferenciação Do restante. Das outras denominações. E como é que nós éramos conhecidos aqui 20 anos atrás? Ou diferentes? Não tem mais diferenciação Somos igual ao mundo. Entenderam o que a operação chama renascimento? Se vocês nasceram a Cristo Estamos renascendo de novo. Estamos lembrando que há algumas historinhas Básicas para te passar. Aqui, que eu tenho noções Olha lá, ó Foco, foco, o que era? Mais foco. Já ouviu aquela frase? Puxa, esse cara que eu adoro É jogar gasolina na Fogueira. E o jogar gasolina na fogueira Significa o que? E como é que você faz isso? Humanamente dizendo Abre a boca. Então você não tem nada para dizer Qualquer palavra bonita Fica quieto. Você já está ajudando. Por que? Foco, como água Gera Brisa Gera Tranquilidade E aí, menino Proverba esqueceu A resposta Delicada Acabou o furor Mas a palavra Dura aumenta a Raio Significa que eu já estou Reagindo Já houve uma ação Alguém chegou para mim E ia ter uma pancada Pan Aí depende da minha Reação Por isso que chama A Resposta E a sugestão A resposta Tem que ser sujeito Delicada Hã? Delicada Acabando o outro Furor Você não tem nenhuma palavra Delicada para dar Naquele momento Fica quieto Fica quieto Tá certo? Aí pode muito falar assim Puxa Mas é difícil Acabar toda a Era Santa Mária Efésios Não vai ajudadinho Efésios 4, 26 Vai lá Irá ele Ou seja Você pode ficar nervoso Você pode ficar com raiva Pra você Aí ele diz E não Ele diz Não se põe o sol Sobre a nossa Ia Que hora que se põe o sol? Aproximadamente 17, 40 17, 45 Ah, quando eu não Eu não vou na casa Tá bom 17, 45 Seguinte Por acaso Não tem nada Não, não mesmo Você ligou pro meu irmão Você tem até horário Pra você pôr o sol Pra ir lá e falar Desculpa Tá aí, ó Tem até horário Sabe por quê? Porque o que vai acontecer É uma coisa bem simples Eu e o Adelso brigando Adelso, meu colega aqui Brigando E aí Se pôs o sol Eu chegui em casa Eu começo Puxa, não precisava Ficar com a Adelso? Ah, mas Adelso Por que eu vou pegar o Adelso? Amanhã eu pego a Adelso? Ah, não vou tentar Ah, não vou adelso É de sorpresa na minha mão Eu já pego o telefone E digo Danilo Seguinte O Adelso é isso É isso É aquilo O que que tá acontecendo Na minha cabeça? Eu tô fomentando O problema Então o que que eu devo fazer? Antes que adelso o sol Se acerte O seu Irmão Portanto A solução é simples Olha como a solução é simples Primeira coisa Nós temos que reconhecer Deus Se eu reconheço Deus Eu coloco Todo o conhecimento Dele Que está onde? O conhecimento de Deus Que está na árvore No soldado de Cristo Que chama? Bíblia Bíblia Nessandra Não dá Fazer isso Não dá Mas daqui a pouco A gente vai aprender de dar De uma forma bem simples Quase fazendo download Ó Tá certo? Ontem eu vi o pessoal Que tá jogando videogame Quando dá abuso Você dá abuso Olha Vira o corpo E faz assim Gente Calma Medio game também Mata, tá? Mata 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 Vai Calma Vai Viver um pouquinho De uma forma Tá certo? Então Põe o coração O coração Para o seu amigo Que estiver no coração Vai gerar o outro Pensamento O pensamento Vai gerar a Emoção É o sentimento A emoção É o sentimento Vai gerar a Ação O comportamento E no final Gerar o outro Gerar o outro Portanto Vamos fazer uma análise Bem simples Vizinha Não tem Tem o Deus Conhecendo Tem o Deus Vou falar o conhecimento 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 Põe o nosso Coração Se eu tenho O conhecimento De Deus No meu coração O meu pensamento Será Positivo Ou negativo Positivo A minha emoção Será Positiva Positiva Se a minha emoção É positiva A minha ação Será Positiva Se a minha ação É positiva O meu resultado Será Positivo Positivo Se eu tirar O item O item O item O item O item Dois Tudo o resto Tinha Digativo Aí matemática Simples Básica Não é simples É E aí Como é Um problema Do 24 56 Ser sábio É melhor Que ser forte O conhecimento É mais importante Que a força Afinal Antes de entrar Em uma batalha É preciso Planejar Bem E quando Há muitos conselheiros É mais fácil Conhecer Quando você tem Um problema Para resolver O meu amigo Troca Figurinha Converse Com outras pessoas Se você não fizer isso Vai notar nada Um dia eu aprendi Que a vida nossa Se resumia Nada mais Do que as quatro Estações E olha como a gente Não dá bola Para essas quatro Estações Quais são as quatro Estações Primavera Verão O outro É Quanto dura Geralmente Uma geração Salvo De 70 A 80 Anos Então vamos fazer Uma brincadeirinha E cada estação Dura 18 anos Do 0 A 18 anos A sua vida É primavera Não é a primavera Primavera É tudo Doente Não é destinada É que me decida O teu pai Você pode reclamar Você pode empenhar Você pode enfermear Você pode fazer as coisas Não tem que fazer nada Você só fica Na boa Ah, eu estudo Alguma coisa Pelo menos Certo? Mas você toma decisões Fortes Ah, eu vou decidir Que é uma minha vida Eu vou decidir Para onde eu vou Eu vou decidir O que eu vou fazer Então, o que fazer Você tem o pai Uma coisa Você só reclama Só isso Não muda De geração De geração Passa É assim Só que dos 2 Nossos 36 anos É verão Verão É quente Mas foi quente Assim, ó Vamos 42 45 graus Verão do Rio Tá? Do Rio de Janeiro Tá? Você começa A tomar decisão Você decide Passar no meio titular Você decide Qual a profissão Da tua vida Você decide Começar a namorar Você decide Comecer o teu Amor Pro resto da vida Você decide Comecer o seu homem A sua mulher Pro resto da vida Você decide Que cidade Você vai namorar Você decide Que trabalho Você vai ter Você decide Ter um chefe Certo? Você decidiu Ser um chefe Você decidiu Ser empreendedor Você decidiu Comprar tua casa Você decidiu Comprar teu carro Você assumiu Responsabilidade Quando você está Uma multa Começou a ficar quente Começou Quente Põe quente Isso Dos 36 Ao 54 É autônomo Autônomo Um dia mais frio Um dia mais calor Um dia as coisas caem Não é assim? Significa só Você tem Uma minha vida Não dá Pra você fazer Alguma coisa Mas assim Vai mais rápido O tempo está acabando Você já decidiu Menos Porque você já tem E já tem feito Muita coisa De decisão Dos 54 Ao 72 Inverno E aqui é engraçado Porque eu ainda morei Muito tempo no sul E tem blusa Que a gente trouxe no sul Porque até hoje Eu não usei Estão encaixotados E aqui Quando faz Os outros graus Sai do pacote A cara mandando moletom E blusa E eu estou de muita coisa O cara olha o bem E fala Você está doente? Eu falo A Recife Não pode ser De grandeza Porque Valeu dois E aí Terceiro Bota aquela menina Dois anos Que vai para o Dondelinho Fica lá em casa Ai que frio Deixa buscar A cobertor Mas estou mandando alucador Pegar um filminho Para assistir Vamos sair Não Vamos na igreja Não Ah vai ficar com a coisa Não está frio Vai chover Vamos dar um tapa Na igreja Vai chover Mas está frio Hoje Chega um tinta Vai chover Eu vou tomar banho Água está fria Estão percebendo? Agora Uma coisa Que ninguém se aproveita Ninguém se aproveita Quanto mais estações Passou Mais experiência eu tenho Você do seu zero Com os trinta e seis anos Quantas vezes Do seu zero Dezoito Você foi com alguém De cinquenta e quatro De cinquenta e dois E falou E aí? O que acontece agora? Só que você não vai perguntar Sabe por que Ele é careta Ele é careta Nem tem que disse Não? Você perguntou? Não Então Você acha que ele não vai ganhar Um pequenininho Você não? Ele vai te contar As coisas Olha Eu passei comigo Isso aqui dá errado Isso aqui dá certo Quantas vezes você fez isso? Você não faz E ele está E ele está Esse cara Chama teu pai Tua mãe Teu tio Tua tia Teu avô Conhece esses caras? E você não vai perguntar Para ele Quem está perdendo É o sede Quem está perdendo É o sede Eles estão Eles estão ali Posto de informação Posto de sabedoria Isso não vai perguntar Para eles Por que? Não sei Eu até tenho Marquinhos para a resposta Mas Está aí Tem alguém de 54, 72? Pode vir a mão Não dá pra vocês não Tem? Tem alguém de 54, 72? Tem o pessoal Que está no índice Vai perguntar não Então só vou fazer uma pergunta Se alguém chegar perto Deu você E de mim vai passar Mas você não vai lá Você não vai passar Deu seu conselho Lógico que você vai De 36 a 54 Tem alguém? Tem Tem alguém? Não 36 e 54 Deu o tapete Se alguém tiver Se alguém tiver Se tiver um conselho Que você não vai dar Está lá Concebente Agora a decisão É de quem? E quem é a decisão? É tua É você que tem que decidir Você pode só receber O conselho Pessoal Sim Se você for A psicologia De nossa trilha Vocês usaram A cruz A cruz A cruz Aponta para a outra Norte E a triga Aponta para? Deus Aponta para? Deus Deus Portanto Se eu vou para a triga Eu vou para o conhecimento De? Deus Deus Você contou passos? Na trilha? Sim Contou passos na trilha Se você chegasse na análise E você encontrava o prisma? E se você passasse no prisma Se achasse ele? Então Tem certas coisas Que você já chegou Para toda a integrância E falou Eu quero fazer tal coisa E a toda a integrância disse Calma Você não está totalmente Preparado para isso Tem muito mais responsabilidade Do que você já viu Vamos juntos Eu vou te treinar Vamos juntos Eu vou te capacitar E tem uns Que são ruins Que não saem da cadeira Tem uns que você tem que segurar Tem outros que você não Tem que empurrar Vamos, vamos, vamos Você está perdendo tempo Vamos, vamos, vamos Você está perdendo tempo Então tem Significa Para tudo o aluno Tempo Eclesiastes 3, 1 É isso muito claro Chegar antes da hora Não está preparado Esse é o tempo de decorar Aprender Fortalecer Quem aqui já decorou Para uma prova? Só eu Eu não disse que eu aprendi Eu não achei Eu só decorei para uma prova Fiz a prova E fiz assim Tum Já aconteceu? Você faz a prova E fiz tudo Quando acaba Fiz a prova Tum Não é assim? E é muito engraçado Que assim Uma coisa que tirou Aquela nota Que ela não nasce Você chega para todos Os seus colegas Que durmas Chega para a sua mãe Para o seu pai Para todo mundo Fala Olha o 9 Que eu tirei Porém Vocês estão vendo? Mas nem escuta E já Agora Quando nessa mesma prova Você tirar 4 Você chega e fala assim Olha a nota Que a professora me deu Olha isso aqui Agora foi ela Deu? Então gente Decorar A palavra decorar Vem do latim Significa decore E decore Significa ter Coração Significa Quando eu coloco O meu conhecimento Dentro do meu Coração Então você tem um tempo Para aprender Para fortalecer Outra questão minha Vocês deram passos? Andaram? Deram passos? Nesse espaço Nós temos que lembrar Uma coisa bem simples Que aqui nós vamos falar A Bíblia é dividida em duas partes básicas Certo ou errada? Certo ou errada? Qual é a primeira? Velho 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 Antigo Antigo Testamento E a outra parte É o outro Do Do Testamento Que se resolve Basicamente Em duas histórias Deus primeiro chegou e falou assim meus filhos tá? e não foi o que meus filhos sigam isso bom nós seguimos? não tanto que não seguimos que escambando, né? escambando, escambando, escambando Deus vou fazer alguns formagens dois pontos sabe quem deu o primeiro formagem? sabe quem formagem? pra matar mágica? e fazer pecado? não, Deus deu o primeiro formagem dois pontos como é que foi? e falou com o Noé faz o pecado, porque é que ela me casava e fica espéria espéria, se foi na árvore que eu vou formar tanto e já me deu o formagem dois pontos e não todo olha só o que Deus vou fazer essa casa está destruída e continua, continua, continua e Deus vai pra gente, continua até que chega uma hora que ele fala não tem jeito eu vou ter que mandar um exemplo pra esse corpo seguir porque ele nem assim resolve e ele manda quem? Jesus Cristo e Jesus Cristo vai ensinar qual é o comportamento por que que ele fala? porque ele é um só Deus e um só mercador entre Deus e os homens Jesus Cristo ninguém vem ao Pai senão por mim significa seguir o comportamento de Jesus Cristo e nós somos tão seguidores mas tão seguidores que a gente pega Jesus Cristo e faz o que com Ele? o que que a gente faz com Ele? o que que a gente faz com Ele? o que que a gente faz com Deus Cristo? Deus e Deus você fica depois de estarmos pouca coisa de Deus vocês querem quem? mas rapazes ou Deus e Deus e Deus não, mas rapazes você fica você fica só você é um político 20 anos. Agora, para o lado dos 20 anos. Eu não falei que você está na liberdade. Não fala mais. Você está na liberdade. Está certo? Está certo? Quem? A gente está na liberdade, mas é para encontrar vocês. Está certo? Se não, seja igual. Estou tentando, estou nervoso, a gente fica brava, só daqui para o seguinte. Caporentiano, não gosto de falar mal do Caporentiano. Alô! Outro time importante. Por isso, eu vou ter uma inflexão. Para que ele possa lidar com eles. Certo? Pessoal, voltando aqui para o nosso caso. Então, o que consegue fazer? Seguir o caminho de Jesus Cristo. Seguir o modelo comportamental de Jesus Cristo. Está certo? É difícil? É difícil? É. O cara que diz que me dá um F, ele não dá para de fogo. Sabe por quê? Vou dar um exemplo bem simples. Será sempre uma prova difícil? Já. Você já fez escola para ela? Já. 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 AJ. Eu. każ. Já. 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 Aí eu passo a primeira vez, passei, passei, aí eu mando se voltar e falo, você não acredita que eu vou passar de novo? Aí eu já vi 50% de ele, passou a primeira vez, morre agora, se não mudar o tempo, ele passa, aí o cara pega o meu assim, passou, aí eu falo, você acredita que eu vou passar de novo? Pô, ah, o velho que se quiser claro, manda ver, ele pega o meu e pá, passa, ele pergunta, aguarda bem, você acredita que eu vou passar de novo? Passa, 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 aí o cara pega e passa, aí ele fala, vai ficar fiquifixo agora, eu não utilizarei mais a base, eu vou passar com uma cariola, e os caras, é, bora, com cariola, com cariola, com cariola, vamos ver com a cariola agora, ele pega, sabe o que é cariola, né? Cariola é um negócio que foi margem, tem medo, aí, certo? Aí ele vai lá no corpo, ele dá uma, passa, passou com a cariola, aí ele fala, você acredita que eu passo de novo com a cariola? Aí o cara, já passou quatro vezes que eu passo, passou com a cariola numa, passa, aí ele, ah, passou de novo, aí ele pela terceira vez, vocês acredita que eu passo de novo pela terceira vez? Aí todo mundo, é, nossa, passa, 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 pega a cariola, e passa, aí ele vira até na quarta vez, você acredita que eu passo de novo pela cariola, aí todo mundo, passa, 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 aí ele fala, Jô, senta na cariola. Aqui podia ser qualquer um. Jô, senta na cariola, você acredita que passa na cariola, senta, senta aqui. Como é que fica a perninha agora? Hã? Como é que fica a perninha agora? Eu recente que a gente já viu fazer uma cirurgia, aí minha médica disse, ó, depois que você fizer a cirurgia, vai descer o soro, esse soro vai fechar um pouquinho o olho, e depois vai descer e dor, né? Até que o soro não bota, tá bom? Beleza, doutor? Dois dias depois, o olho fechou, parece que são japoneses. Cadê o telefone, você fica, o olho vai fechar, mas eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer, mas eu não disse que ia acontecer isso, doutor, mas você não disse outra coisa, o que é? A hora começa a te ver, eu falo, o que é, doutor? Tu dá perna? Calma, vai passar. Entenderam? Ou acredita que o confia. Confiar em Deus é sentar na cariola, e deixar Jesus Cristo passar na cariola, segurando você. Você já ficou nesse livro? Agora, tem muita gente que confunde essa palavra, dizendo assim, eu estou com Jesus Cristo, não preciso estudar para a próxima. Quando eu chegar lá, Jesus Cristo vai dar prova para mim. Entenderam? Eu acredito a isso. Agora, quantas vezes você já viu que passar de crítica, aonde que a iniciativa primeiro foi do ser humano? Quando Jesus Cristo vai ressuscitar lá, qual foi a primeira ordem que ele deu? Tirem a pedra. A gente faz isso? A gente consegue tirar a pedra? Consegue. O que a gente não faz é ressuscitar lá. Mas a primeira coisa que ele tomou foi, tirem a pedra. Quando ele foi procurar o ser humano, Jesus Cristo chegou para ele e falou assim, quem é esse meu filho, o ser humano? Ele diria, ah, será que eu vou colocar jogo? Então, guia, tá bom. Não, não confie aí, eu vou de caminho para casa. Ele falou, quero dizer. Eu só estava e queria chegar para ele e falou assim, então vamos ver, olha o que ele falou. Hã? O que ele falou? Vai lá, repou-se, base, lance. Olha aí, o ato de confiar a fé. Eu não vou lembrar aqui o nome do general, mas esse general tinha um época. Na mão. Hã? Na mão. Fugiu, não. Na mão. Quando foi procurar ali, o profeta falou para ele, para lá, ele veio, lá na sede, no centro, no centro, no lobo, e aí ele foi lá dentro. O general foi dizendo, que entrar lá, eu sou de general, meu amigo. Para eu curar, eu não sou de mim, entrar lá. E eu não. Ele veio lá, confiar, segurar. Viram quantos exemplos que a iniciativa primeiro tem que partir do ser humano? E está onde? Aqui. Você deu? Você está usando a arma? A gente deu? Não. Aqui. Aí você vem pra fora, para lá, para lá, para o governo.